Bom dia! Que dia maravilhoso, gente, olha, olha só, esse dia é na realidade pra ficar na cama, mas não pode. Nossa, tá um friozinho, aquela chuvinha bem fininha e o movimento, o barulho dos caminhões, o barulho da pista. Nossa, tá uma delícia aqui, foi uma noite muito tranquila, uma noite, nossa, que noite maravilhosa, eu acho que essa noite eu não acordei nenhuma vez, eu demorei a dormir, mas eu não acordei, depois que eu dormi eu não acordei mais. É, eu também não, tá uma bagunça aqui, né? É, hoje tá uma bagunça aqui porque a gente, a louça, esse paninho aqui eu acabei de usar, né, então o pano fica feio esse bagunçado. Então aqui, ó, tem louça pra lavar, acabei de fazer o cafezinho, então a gente vai tomar um café, né, ali tem as roupas que a gente lavou ontem, ainda nem guardamos, né, amor? Por quê? Porque ontem a gente saiu daquela correria lá do posto, né, a Suma ficou meio com medo lá do segurança. Ah, depois eu conto pra vocês, né, mas foi intenso. É, aí ela falou, amor, não quero ficar aqui não, ela achou que ela ia pro abatador, pra abate, né, amor, pro abatador, depois ela conta. E aí a gente vai tomar um café agora e vamos ver o que vai ser daqui pra frente, hoje é o teste das baterias, né, essa noite o inversor não tocou nenhuma vez, graças a Deus. É o teste da bateria bem no dia da chuva mesmo, no lado daço, né, então eu acabei de ver aqui, é 9 horas agora, tá com 40, com 40 não, com 25.2, Normalmente a carga boa dela no dia de sol é 28, 27.9, então tá com 25.2, bom que a noite aguentou bem, né, a gente aproveitou que tá com 5G aqui, a gente desligou a Starlink e, né, pra economizar, mas tá tocando normal a geladeira, tá ligado, né, amor. Vamos tomar café, vamos ver o que vai ser. Vamos tomar café, que já tá tarde. É, já tá tarde. Já tá tarde, bora. Bora. E estamos aqui aproveitando esse tempinho gostoso, né, meio que de chuvinha, e aproveitando aqui pra limpar, a Kombi dá uma geralzinha, gente, porque onde ficou louça, ficou bagunça, vocês viram, né, e o amor tá, ó, tá aqui, ó. É. Ele aproveitou pra limpar também a tela, né. É, porque aqui a gente vai fazendo comida, né. É, onde espirrou uma gordurinha na hora de fazer o frango e tem que limpar rápido, porque senão já era. Aí, ó, ele foi lavando a louça, nem consegui gravar, eu fui secando, eu sento bem aqui, ó, vou secando, aí eu dobrei as roupas, guardei. Agora, gente, eu tô tirando aqui, ó, esse ventilador, essa parte, pra limpar, porque tá bem sujinho da estrada. Olha isso aqui, olha, olha, é croso. Misericórdia. Não, não dá, muita sujeira, né. É, faz parte. Aí, eu lembrei, falei, vou filmar. Mas, é, coisa muito rápido, né. É. Você tirou o primeiro parafuso já? Tirei o primeiro de bar, é só o de lá agora. Quer que eu tire? Você tá meio torto aí. E é fácil de tirar, né, meu amor? Fácil. Não há uma limpezinha básica aqui. É. Olha aqui, gente, olha isso. Como que tá sujo, de gordura. De gordura não, de pó também, né. Mas a hélice não dá pra tirar. É pó. Não dá pra tirar a hélice? Eu limpo aí mesmo, será que eu levo choque? Não, não, não. Isso aqui é 24 volts, nem dá choque. Não dá choque? É tudo que é energia, dá choque, né. Não, não dá não. É não? Então, lava aí, aí depois você me dá a bucha que eu limpo aqui. Olha aqui. Passou um homem que parecia viajante. Não é? Com um carro cheio de travessereiro. Você não viu? Não vi. Você falou assim, ah, acho que ele vai vir aqui. Ah, um golzinho, quadradinho? É. Ah, tá. Eu achei que ele ia vir aqui mesmo pra conhecer. É, olhando, é. Aí, ó, outro. Ó, amor, sua água. Vamos lá. Não, deixa quieto, caiu pó dentro. Eu tinha guardado a água pra você. Você não tomou? Vai ter que pegar a outra. Perdeu o Playboy. É, perdeu o Playboy. Aí, ó. Tá limpinho, hein, agora, hein? Ó, ó, Fih, agora é só montar. Só montar. Ah, ele não quer mais nada. Olha aqui, a Kombi tá aqui. E onde tá um negócio de água? O bebedor. Ah, sua geladeira. Personalizada, ó. Bem do lado da Kombi. Né? Olha aqui, gente. Aí sim, hein? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Deixa o seu joinha, seu like. E ative o sininho. O canal perderam o vídeo mesmo. Esse canal. Uhul. Tá bom, né? Olha os cabelos. Não lavei cabelo hoje. Não lavou cabelo? Não penteou? Já foi ajeitando, tadinho. Já foi ajudando eu lavar a louça? Na realidade, ele lavou a louça, né? Eu só fequei. Agora o amor já vai instalar o ventilador. Aqui é bem simples. Nossa, deu outra cara. Tadinho. Queria ver uma limpeza. Agora, vamos limpar. Dá um jeitinho de limpar a geladeira. Organizar ela. A gente quer ver se a gente consegue fazer um... Puxar um louvor aqui no posto ainda hoje. É, vamos pedir permissão. Se a gente pode, né, meu amor? E aí a gente vai... Cantar aqui, gente. Tem bastante caminhoneiro e o propósito é esse, né, gente? É parar onde a gente estiver e louvar. Então, bora lá. Prontinho? Uhul. Ligadinho. Perfeitinho. É nóis? Isso aí, ó. Mas que ele está vendo o tarulhé? Não, é. Tadinho. Show. Gente, aí esfreguei o frigobar aqui, a geladeirinha. Aí o amor estava enxugando o pano para ir passando. Mas aí começou a chover, eu tive que entrar. E aí o amor está aqui, ó. Ele está terminando aqui para mim. Porque dois na Kombi, assim... Não, tem que ser um ou outro. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas é isso, gente. A não ser que fica lá fora. Mas aí começou a chover. É, começou... É, começou a chover. Aí não teve jeito. Mas tá bom. A gente vai se ajeitando. Esfreguei, já deu. Estava bem sujinha, né? Aí tinha umas coisinhas na geladeira, ó. A gente vai colocar depois. Como ela não resiste a um kibe e veio aqui só para conhecer a conveniência? É, era só para conhecer. Mas aí o amor falou, não, pega, pega. Gente, olha isso aqui. Ele é um kibe redondo e dentro ele tem carne seca. Carne seca. Um é com carne seca, o outro é com beigo. E a gente dividiu para provar. Mas é muito bom. Esse é o nosso almoço hoje. É muito bom. Era para economizar. O que a gente economizou no banho ontem, né? Gasta muito. Valeu. Prefiro coxinho que é bom. Claro. É, vamos comer, então. E cá estamos nós, gente. Mozão aqui, ó. Só editando. Vídeo para vocês. E uma chuva lá fora. Que tem que ficar aqui dentro. Não adianta. Ó. Vou mostrar. Eita, nós. Olha. E será que vai rolar hoje um louvor aqui, hein? Essa chuva. Aliás, você foi até agora, você foi preparado. Eu estou editando aqui, não estou de olho na energia, né? Deixa eu dar uma olhadinha na energia. Tá. Deixa eu levantar. E aí, amor? Como está? 24,9. 24,9. Não está ruim, não, gente. Não está ruim. Não está ruim, né? Não. Minha preocupação é ficar usando o dia inteiro, né? Não está carregando, né? Ah, o computador. Tem que ser rápido, hein? Ou melhor nem usar. Melhor nem usar, né? É, vamos tentar. Ou a gente testa para ver até onde vai, né? Aham, e se acabar a energia, eu estou com coisa na geladeira, mistura. Gente, eu não aguento mais perder mistura. Eu perdi mistura? Duas vezes já. Nós perdemos, né? Duas vezes mistura, né, amor? E deu muita dó, gente, jogar fora. É um mau pecado. E agora? Está forte. Está forte. Hum, e o anjo, as placas não vão carregar, amor. Olha, gente, está uma força lá. Esqueceu o nosso chinelo lá. E eu deixei lá porque a gente está soltando aqui, né? O ventinho está tudo limpo. E aí? Então, vamos aguardar? É, então, a gente tem que torcer. Apesar que você falou que a energia aqui, energia, desculpa, a chuva aqui até segunda-feira, pela previsão do tempo. É, a previsão do tempo está chuvosa esses lados, hein? Estamos... A hora que as placas vão carregar é de manhãzinha, quando sair aquele sol tímido. A gente vai ter ido lá para a Havana. Mas lá tem tomada, será? Pelo menos em Overland fala que tem. É, mas lá não vai poder ficar três, quatro dias. Pode, pode, pode. Eu acho que não. Vamos esperar qualquer coisa. Nós vamos mais tarde ou amanhã. Pode ser? Mas aí que eu queria... Eu tenho que postar vídeo hoje, né? Hoje? Hoje já tem. Não tem, não? Tem. Tem vídeo para hoje, meu amor. Hoje não tem vídeo. Tem. Não é possível, né? Tem vídeo para hoje, meu amor. Só não vai ter para... Para depois de amanhã. Será? Sim. Olha aí. Para você ver. Ah, eu não subi ele ainda. É o vídeo do camping? É. Eita, vai ter que ligar o Starlink. Eita, vai ter que subir o vídeo. Tem internet aqui, não tem, amor? Aqui no lugar? No posto tem, mas eu acho que a Starlink é melhor. É. Eu vou passar até... Gente... Não, não está chegando. Vai ter que subir o celular. O que está pegando? A gente desligou a Starlink já para economizar energia, né? Não que ela puxe muito, mas a gente tem que economizar, né? E é isso. Se estivesse com o sol, eu ia deixar ligado direto. É, com o sol a gente deixa atorando. Então vamos ver o que a gente faz. Espera aí. Né, amor? É, vamos ver. Vamos subir o vídeo de hoje. Uhul. É nóis. É nóis daqui. 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 É nóis daqui, meu anjo. Meu amor. A gente está chameleiro. Até já, já, gente. Vai, vai, vai. Olha, vamos ver. Eu vou tentar subir. Deixa eu ver como que está. É 4G, né? Vamos ver. É, vamos ver. É 5G? É. Deixa eu ver como que está aqui o teste. Uhul. Vamos ver. É o do celular, gente. É, eu estou usando aqui a internet do celular, que a sua está gravando. Vamos ver. Team Brasil ganhando. Team Brasil. Vixe, demora. Deu. Está fraquíssima. 5 MB? 3? 3 MB. Ah, coitada. Está lutando. Está lutando, hein? 3 MB. Mas assim, para a gente mexer no celular, com WhatsApp. 3.8 está ótimo. É. Para mexer no celular. Para Instagram está ótimo. Agora, para subir vídeo, gente, já não é aconselhável, né? Não vai ser bom. Vai ter que ligar a Starlink mesmo. Vamos ver o que a gente faz. Às vezes a gente desliga um pouco a geladeira e liga a Starlink. Vai economizar. Não, mas eu acho que dá. Acho que dá, né? Acho que dá. É, gente. É 2h20 ainda. É 2h20 da tarde, vamos tentar. É, vou ligar ali. Beleza. Então, vamos lá. Até já, já. Agora o amor ligou e está testando. Quanto que está, amor? Continua 24,9. Ah, continua 24,9. Então, não mudou muita coisa. Mas a gente tem medo. Por isso que a gente tenta economizar, né? É. Mas, vamos lá. É, está tudo ligado. Está ligado. Lembrando que está tudo ligado. Está tudo. Computador ligado, geladeira ligada, agora Starlink ligado. É, tudo ligado. Climatizador está ligado também. É. E continua 24,9, ó. Então, beleza. Então, vamos lá. Esse aqui caiu 24,8. Mas aqui a placa está recolhida ali. As duas placas estão abertas. É, 24,8 agora. 24,8. Então, isso significa que não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. O problema não é ela não gastar. O problema é a gente não repor a energia. Exatamente. Então, a questão é o sol que não tem. Não tem nem um tomadinho aqui do nosso lado. Você nem deu uma olhada. Nem nem olhada, amor. Mas posso ir para uma pisada, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Então, tá. Amor, apanha ali o lixinho para mim, né? O lixo. Que novidade, né? Não, eu acabei de ir para a laranja, mas você estava aí, no caminho, entendeu? Aí eu não quis te atrapalhar. Vamos aproveitar que você está gravando. Hoje é começar. Gente, a cachoeira! Foi ao vivo aqui a Sula Rostra, hein? Ao vivo a cores, né? Aí o paninho aí, vida, aí, ó. O pano de prato ali, ó. Que a gente deixou secar, que já não vamos usar mais para a louça. Tá entrando água mesmo, gente. Tem que arrumar isso aqui. É, isso aqui, gente, foi uma coisa que a gente não vedou direito. Né, amor? É uma vedadinha tão simples ali, que é só comprar o PU. É, tem que parar para comprar o PU. Eita! A gente colocou esse pano ali para secar, gente, mas eu não vou secar mais louça com ele, tá? Só foi para secar, para não ficar com mau cheiro. Aí depois eu já ponho para lavar. Lava rapidinho. A realidade que acontece. Amor, fecha o lixo direito lá e coloca para dentro as laranjas. Isso. A realidade que acontece. Quase cheio. Tem um furinho aqui. Um microfuro. Um microfuro. Que está caindo de gota em gota, mas a água vai acumulando aqui, aí vai descendo. Por isso que ela desceu de uma vez. Eu deixei isso aqui de propósito. Por quê? Porque ela não está esparramando para lá. Ela está caindo direto do teto. E aí para não cair aqui, a hora que a gente estava dormindo, porque estava chovendo lá no outro camping, aí não caí na nossa cabeça, na coteira, aí eu parafusei aqui o suporte, deixei ele solto desse lado para a água poder cair. Está vendo? E a água vai acumulando aqui. Jesus! A água vai acumulando aqui, aí vai caindo aqui. Acabei esquecendo que hoje está chovendo, né? Está chovendo e esqueci disso aqui. Pegou na surpresa. É bom que a gente vai pegando água para... Credo, que nojo. Aí, porra. Que misericórdia. Água para fazer café. É, água para fazer café. Vai ferver mesmo a água da gente. Deus me indivere. Bora seguir viagem? Bora! Ficamos dois dias aqui nesse posto, na entrada da cidade de Anápolis, em Goiás. É, por se não, posto muito bom, né? Foram dias bons aqui, mas precisamos seguir, né, meu amor? Precisamos seguir viagem, vamos ali para a van, vamos, a nossa primeira van, vamos ver se vai dar certo, né? Será que vai ser boa a experiência? É, vamos ver como se a gente vai ficar em Anápolis, se a gente não vai seguir já, né, a estrada, aí vamos ver se a gente gosta da cidade, vamos ver como que vai ser, né? Tentamos repor a água aqui, mas a torneira não bateu, não deu. Então, tomara que na van tenha água. Se não, de qualquer jeito a gente precisaria ir embora, tá vendo? É, precisaria ir embora, porque já deu, né? É, a água deve estar acabando já. É que a gente tomou banho, né, gente? A gente não, aqui, porque aqui é pago. É. A gente já calculou que a água, pra gente, dura na média 4 dias. 3 a 4 dias. É. Tomando um banho normal, né? É um banhozinho bem tomadinho, porque eu ainda acho que eu gasto um pouquinho de água, sabe? Você que está chegando aqui agora, caiu de paraquedas no nosso canal. Sejam muito bem-vindos e se inscrevam no nosso canal, gente. Deixa o seu joinha, seu like. E ative o sininho. Pra não perder nem o vídeo novo dessa dupla abençoada, porque nós somos abençoados. Amém, glória a Deus. E vamos, só vamos. Ó, que comédico. Ah, as farmácias. Dizem que aqui o polo farmacêutico é muito grande. É, é o que mais entrega as pessoas aqui da cidade. Né, muita indústria farmacêutica por aqui. E disseram pra gente também que 90% da cidade é o público cristão. É o povo cristão e evangélico, né? Então 90% da cidade são evangélicas. Interessante, né? Muito interessante. Não sei se essa é informação é verídica. Mas, se for, é intermútil. Muito, muito interessante. Né? Fora que eu achei que Anápolis seria uma cidade pequena, né? De uns 50 mil habitantes. É, mas é gigantesca. 400 mil habitantes. É, grande. É, só perde pra parecida de Goiânia, Goiânia. Né? É verdade. É a segunda maior cidade, é a segunda ou terceira maior cidade do estado de Goiânia. É, pelo jeito tem de tudo por aqui, gente. É. Em 300 metros, na rotatória, pegue a quarta saída para a Avenida Juscelino Kubitschek em direção a Diste Industrial. E isso acontece em uma cidade que, olha, depois falam que São Paulo é, né? São Paulo, o trânsito é bem difícil. Mas, olha, tente ir passando por lugares aí que, né, que São Paulo fica bem numa classificação puro. É? Cuidado, amor. O que você não deu certo? Saia da rotatória para a Avenida Juscelino Kubitschek e depois chegaremos ao destino. Ai, que medo. É, Gidão? Sei não. Caralho, tinha até energia aqui, tem nada. Sei não, hein? Acho que no posto estava melhor. Eu acho que no posto não tinha água e energia. O posto estava melhor, entendeu? Sei não. Até o cantinho nosso ali, parece que me reservaram um cantinho só por nós. Então, estamos na Havan de Anápolis, gente. Sejam muito bem-vindos à Havan de Anápolis. E é isso. E... Cuidado, amor. Olha lá, a mãe passou. É errada ela, né? Lógico. Jesus, ela passou aqui, ó. Desculpa se eu não falasse, você ia aí. Eu não sei que não sei. E aí, o que é ali? Misericórdia. Mas por que você está indo subindo? Quero ver que você está vendo em alguma tomada na... Não, você não está vendo nada de tomar, não tem tomada. Nos muros aí, entendeu? Ah, entendi. Só se estiver na nossa estátua da liberdade. O que é que vem ali? É uma torneira. É uma torneira. Ai, meu Deus, é mais. Já põe aí e já vai acessa. Glória. Pelo menos. Glória a Deus. Já com engate. Não. É, já está com engate. Olha isso. Eu fiz já era. Agora sim. Já achamos uma torneira. É, isso é melhor. Já está melhor que no posto. É. Não tem carro atrás de mim, não. Não sei. Não. Não. Em vez de eu olhar no fio, eu estou olhando para o... Aí. Segue com a minha visão. Agora a gente vai ver se acha uma tomada. Uma tomada. É que coloca de frente ou de ré? Tanto faz, porque não vai sair. De ré a gente é... Ah, não. Está certo aqui. A porta vai ficar para lá. Não, não vai sair daqui. Quem disse? Não vai dar um rolê para ver se tem tomada? Ah, sim. É, estou falando para ficar, se a gente for ficar. Nossa, que bonito assim. Parece que a gente vai cair lá embaixo. Bom, pelo menos torneira tem. É, pelo menos torneira tem. Vamos repor. Tomara que tenha água, né? A gente vai repor as caixas. Pelo menos já está melhor aqui no posto, que não conseguimos usar água limpa por causa do encate, no que não deu certo. Né? E vamos ver se a gente achou uma tomada aqui perto. Vamos ver. Vamos lá. Antes de encher as caixas, a gente vai pedir lá para o gerente, vou conversar com o gerente, né? E ele aja para a empresa ter uma tomadinha. É. Até porque é furto, né? Se a gente pegar sem pedir. É, sem pedir primeiro, né? A gente sabe que as vans sempre apoiam os motorhomes, né? Mas vamos pedir primeiro, é bom, né? É, pedir é sempre bom, né? É. Você fica aí, eu entendi o que é aí? Eu fico. Você vai pular aí? Tá alto aí, ó. Tá alto mesmo. Você pode ficar aqui. Pode usar torneiro. Ela falou que não tem tomada aqui fora. Porém, a gente tem que ficar aqui nessa parte de cima, porque quando a noite desfecha, ativa os sensores dos alarmes. E se a gente ficar aqui, ativa o alarme. Então, ela falou assim, pode ficar, mas aí vocês tem que ficar lá na parte de cima. Entendeu. E aí, a tomada, ela falou, eu não vou saber se tem tomada lá fora, perto. E se a gente pudesse usar, seria só até às 11 da noite, porque ela falou que como fecham, aí não pode ficar aqui embaixo. A gente teria que voltar aqui pra cima, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem que ficar aqui. Será que é uma boa? Sem, né? Tomada. É só repor a água. Fica só essa noite, amanhã a gente vai embora. É, a gente vai embora amanhã. Então, repõe a água agora ou depois? Ah, vamos repor a água. E aí, qualquer coisa, a gente vê se pega um lugar mais planinho, né? A vida aí pra cima, ó. Porque aqui tá na descida, né? Tá. Já que não tem tomada aqui embaixo, a gente vê se acha um lugar mais plano. Não vai. Ou acha outro lugar também pra ficar, né? Então vai, manda ver aí na... Na... Na água. Na água. Nossa, gente, essa Kombi tá muito suja, tá me dando a bonia. Tem que lavar ela. Se for que tá de chuva, não compensa lavar. É. Aí que tá. Se for pagar pra lavar, vai gastar dinheiro pra lavar e... É. E sujar logo em seguida. Vamos lavar aqui, no Pátio? Brincadeira. Sabe igual o irmão lá da carreta. Gastou 500 reais, contando pra gente lá no poço. Gastou 500 reais pra lavar a carreta, né? Aí saiu do poço ali de Tubiara, chegou aqui em Goiânia, caiu o motoró. Sujou tudo a carreta. Ficou, cara, gastei 500 reais a tudo. Nossa. Aí dói, hein? Aí dói, hein? Cuidado aí pra não... Não nemicar o pé nessa água aí. Então é isso, gente. Bora abastecer aqui... A nossa caixa de... Da pia e a caixa de banho também que fica ali em cima. Como a nossa necessidade agora é mais água do que energia, a energia tá dando pra contornar. Pode dormir essa noite, só. A gente pode dormir essa noite aqui. Amanhã a gente cai fora. É, amanhã a gente cai fora. Hoje a gente dá uma olhadinha aqui no Rio de Janeiro e vê se a gente cai fora. Até porque o tempo tá formando pra chuva. É, não tem isso. É muito ruim sair na chuva de Kombi. Nossa. Muito grande a Havan aqui, gente. Caça uma tomada. Estamos caçando tomada, mas eu acho que não tem mesmo não. Não vai ter. A gente desceu até enorme aqui. É muito grande. Olha que vista maravilhosa. Olha que vista mesmo da cidade. Valeu a pena. Valeu a pena ter vindo pra cá. Olha que legal. Mas, ó, realmente não tem tomada. Nem a gerente soube dizer se tinha. E também se a gente achar pra cá, a gente não vai poder ficar por aqui, eu acho. Né? É muito grande, ó. Ainda tem vagas. Tá aparecendo. Mas olha esta... Olha esta vista. Muito bonito. Muito bonito. Dá pra ver a cidade daqui de cima, ó. Muito legal mesmo. Vamos dar mais um rolê ali, ó. Você quer subir por lá? Ah, dá pra subir por lá? Ah, eu acho que dá. Acho que dá mesmo. Ah, vamos caminhar. Minhas pernas. Ela que me chamou. Vamos ali, andar um pouquinho? Vamos, agora tá reclamando. Você sabe que eu estou meio debilitada. Que coisa. Eu acho que eles estão caros pra gente não usar, né? Vamos ver. Não é tomada. Não é tomada. Ó. É só a caixinha. Eu acho que não sobe não. Você acha que não sobe? Vai ter que voltar tudo pra trás. Vamos ver se sobe. Não era que sobe, né? Eu acho que sobe sim. Que suba, que suba. E ela? Sobe. Vamos lá. Dê minha mão. 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 E meu irmão será. Subidão. Subidão. Na van de Anápolis, em Goiás. Ai, gente. Deu pra lá de Bagdês, hein? Ai, ai, ai. Só um monte de caixinha não tem tomada, né? Tem pessoas que todas as caixinhas acostumadas? Então. Não dá pra ficar aí tranquilos. Né? Ai, ai, ai. É assim, pessoal. Que Deus faz. É. Nós estávamos lá na van, né? E a gente até tinha decidido não ficar lá na van, né, amor? Porque eu estava dormindo a descida. Não estava meio estranho. É. E aí, chegou lá um casal abençoado. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Ai, Deus. São seguidores do nosso canal. Eu não sei se vocês conhecem esse abençoado aqui, ó. Abençoado. É. É. É famoso. É famoso. Nós fomos abençoados, turma. Olha. O pai sincero. E a mãe sincero. Vem pra cá, pastor Lúcio, aqui, ó. Meu Deus. Gente. A gente se sente honrado de estar aqui na casa de vocês. Eles trouxeram a gente pra cá pra tomar um banho, pra jantar com eles. Vamos dormir aqui na frente da casa deles. Meu Deus. Maravilha. Olha. Nós honrados, meu irmão, também. A gente foi uma bênção muito grande receber vocês aqui. Meu Deus. Que é isso. A gente que agradece. Coloca aqui nos comentários se vocês conhecem aqui, ó. Pai Sincero. Senão vocês não vão dormir tranquilos, hein. Obrigado, gente. Tô com a bênção. Agora eu vou mostrar pra vocês o que o Pai Sincero preparou pra nós aqui. Rapaz, olha. Meu Deus. Esse homem aqui não é fácil, não. É difícil boa demais. Cadê? Vamos lá ver, ó. É aqui? É. Eita. Meu Deus do céu. Costelinha aí. Costela com a mandioca, gente. Um arrozinho com feijão. Meu Deus. E aí? Você esperava terminar essa noite assim? Não. Eu tô com o prato aqui da banda. Tá esperando, né? Então, bora comer. Bora. 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 Gente, olha isso. Fez uns entrevistas. Uma honra nossa. Olha, gente. Com folhinha de louro e tudo. Nossa. Meu Deus. Gente, o povo aqui gosta em mim. Não tá bom porque é correria, né? Nossa. Não tá muito bom, não, porque é feijãozinho. O quê? O que é isso? Essa correria? Meu Deus do céu. É a correria dele, hein, gente. Imagina se fizer na calma, amor. Meu Deus. Olha isso. Olha, gente, com caldinho. Uma costelinha. Olha isso. Gente do céu. Deus prepara as coisas, né? Deus prepara, hein? Olha lá. Agora é minha vez. Gente, olha o quanto capricho. Olha isso aqui. Olha. Ah, meu Deus. Você foi muito caprichado. Eita. E eu até acho que já exagerei, já. Ah, meu Deus. Né? É, velho. É bom demais. Não é todo dia que nós moramos na compra. Tem uma costela com mandioca assim, desse jeito, não? Não é. Não é. Feita pela mão do pastor Lúcio, chefe aqui, ó. É. É um prazer. É. Suquinho de laranja. É, suquinho de laranja? É, laranja. Vamos ajeitar aqui, né? Porque depois de uma costela dessa com mandioca, meu Deus. Ah, o sono bateu, hein? Né? Deixa eu ir ali atrás. Bora. Bora dormir. Nossa, foi maravilhoso. Foi muita benção, né? É. Agora arrumar a nossa caminha. O amor tá ajeitando. E amanhã é um novo dia. É, amanhã é um novo dia. Amanhã a gente vai decidir o que a gente vai fazer. A gente vai. Né? É. Glória a Deus. Amanhã que começa um novo dia. Começa um novo dia. Uau! Que costela, hein? É, eu dei. Nossa, tô até lesada. Bom demais, gente. Uma delícia. Gente, tô cansado. Tô com sono e essa costela veio pra selar a noite. Nós vamos dormir aqui na frente da casa do Pai Sincero, né? Ele já não cedeu energia. Tá carregando as baterias. Né? E amanhã a gente talvez parte para Pirenópolis. Vamos ver como vai ser o dia de amanhã. Talvez a gente vai conhecer aí um parque aqui perto, chamado Ipiranga, né? E vamos que vamos, né, gatinha? Foi um dia muito especial. Um dia de muita surpresa. Porque a gente não esperava eles lá na água, não. Eles também não esperavam a gente. Foram lá pagar uma conta, né? E nos acharam lá. Gente, incrível. E nossa, esse dia foi uma benção aqui. Foi. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até o final deste vídeo. Eu e ela sempre juntos. E Deus na frente sempre. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.